Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time, hoje vou apresentar este relógio da Bulova, da coleção Precisionist, um modelo Scuba Diver, a referência é WB31569A, relógio todo em aço, resistente a água a 300 metros, relógio com catraca unidirecional, ele possui essa trava na posição das 10 horas, que ela fixa a catraca e ela não gira para nenhum dos lados, então ela serve como um fixador da catraca e você pode utilizar essa catraca como um cronômetro para os seus mergulhos, relógio como eu falei, com vidro de cristal mineral, tampa posterior rosqueada, 300 metros, calendário dia do mês, todo em aço, a coroa dele é rosqueada também, então ele tem uma vedação maior, veja aí no vídeo que legal, você viu, eu travei a catraca, então ela funciona direitinho, a coroa desse relógio ela é rosqueada, mas o diferencial desse relógio é o mecanismo dele, é um relógio que ele possui a máquina, uma das máquinas mais precisas do mundo, exatos 10 segundos por ano é a precisão desse relógio, diferente dos outros modelos quartzo oferecidos aí no mercado, que tem uma precisão de até 15 segundos por mês, então nós estamos falando de 10 segundos por ano para 15 segundos por mês, é uma tecnologia de altíssima qualidade, né? O relógio ele tem essa pulseira maciça, caixa de aço maciça, é um espetáculo, ao vivo esse relógio ele é muito bonito, muito robusto e elegante, ele tem um tamanho já para grande, para quase extra grande, olha, anota aí a fivela dele, essa fivela nova com sistema novo de pressão dos botões laterais e ainda tem a trava de segurança para não abrir, né? Então você tem duas travas aí, o relógio realmente muito requintado, bonito, tamanho grande para quase extra grande, ele preenche bem meu pulso, eu coloquei ele aí, olha, tá vendo? Por ele ser robusto e por ser alto, ele parece até um relógio extra grande, né? Ele tem em torno de 46 milímetros e se medir a coroa, ele chega a 51 milímetros, a pulseira dele é grande, então se você tiver um pulso largo não tem problema, veja bem, ele preenche bem, para mim ele é quase, praticamente um relógio extra grande, o mostrador dele, ele tem 37 milímetros e a espessura passa dos 14 milímetros, né? Por isso que ele tem essa apresentação bem robusta, né? E preenche bem o pulso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se precisarem de mais alguma informação entre em contato conosco, muito obrigado e até a próxima, tchau!